Olá meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente, só que hoje não é para uma investigação. Hoje eu quero mostrar para vocês o que acontece com a gente. A gente saiu de casa 5h30 da tarde, depois do trabalho meu e do Theo, para fazer uma investigação. Onde uma pessoa está esperando essa investigação. Olha só o que aconteceu. A gente nem chegou no local ainda, faltam alguns quilômetros para nós chegarmos. Mas eu creio que não vai dar tempo. Olha o temporal de chuva. Fechou o tempo de uma vez, e vai chover. A estrada de chão com certeza é perigosa, nós vamos ficar atolados. Mas eu quis deixar aqui para vocês, falar para vocês por que hoje não tem investigação. Porque essa investigação seria, para postar aí para vocês, só que a gente não vai conseguir chegar no local. Não tem condições. É um temporal. Olha, quando a gente voltar agora, se a gente pegar chuva, acho que a gente não consegue sair daqui. Porque é muito barro. Mas eu quero deixar aqui para vocês esse recado, para que vocês entendam. Olha só gente, fechou o tempo. Já está chovendo, a gente está escutando o barulho da chuva, né? Já está vindo. E a gente queria mostrar para vocês um pouco aí, para que, às vezes, muita gente não sabe que isso acontece com a gente. Olha só o que acontece com a gente. A gente não vai conseguir chegar no local. A gente vai ter que voltar outro dia. Já começou a chover, né amor? Sim. Fechou o tempo em todos os lugares. Nós não vamos conseguir chegar no local. E se não é para a gente ir, né? Começou a chover, nós estamos precisando de chuva. É de Deus que a gente vai. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Pela compreensão. Eu espero que vocês estejam ouvindo, porque está muito vento. Então, pela compreensão de eu não postar vídeo hoje. Mas mostrando para vocês aí a nossa situação. Olha só. Já está chovendo. Acho que vocês já estão vendo. Está chovendo. E a gente vai embora. A chuva está vindo daquele lado lá, amor. É, daquele lado. Atrás de você. Atrás. Aqui, né? Aqui é. Então, aqui, ó gente. Vamos mostrar para vocês lá. Isso. Olha lá, relampiando, viu? Relampiando para cá, amor. Ali, ó. Também. Olha só. Escreveu uma vez. Gente, não é noite ainda, né amor? Não é noite ainda. Está começando a escurecer. Escureceu de uma vez. Aí a gente cismou. E viu os relampos. Olha só, está relampiando. A gente só quer mostrar porque as pessoas entendem, né amor? A gente quer mostrar porque muitas pessoas não entendem os lugares que a gente vai, o sacrifício que a gente faz para chegar até o local. Eu não estou reclamando. Eu vou com o maior amor e carinho. Eu estou mostrando, né? Para que vocês vejam que nós podia ir embora agora. A gente sempre faz isso. Vai embora e pronto. E explica para a pessoa o que aconteceu. Mas hoje nós estamos filmando para mostrar para vocês. Para que vocês vejam a nossa situação que a gente tem que ir embora. Não tem condições de fazer investigação. Então a gente vai embora para casa. Que Deus aí abençoe o nosso caminho aí. Para que não aconteça nada, né? Porque vai começar a chover. E nós temos estrada de chão ainda muito longe para voltar para trás. Tá bom? E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos, amor? Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.